Me sinto tão amado Um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Paulo Certo Na sua língua espontânea vontade Receber a índice Como sua esposa Sim ou não? Fala mais alto Sim Ingrid Você é da sua língua espontânea vontade Receber o Paulo César Como seu esposo Sim ou não? Sim Uma salva de palmas Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher E agora sua mulher Vamos nos brilhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer pelo amor Fazer pelo amor Por aquilo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um tudo de agradecer Para Deus Quando eu mais precisei Você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Me sinto tão amado E isso faz de bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou Mais cenas lindas que o tempo já notou A tia quer desejar a vocês Muitas felicidades Que o senhor possa abençoar grandemente Estarei sempre orando E o que vocês precisarem de mim Estou aqui à disposição Amo muito vocês Ingrid, a tia quer dizer que te ama muito Que você seja muito feliz ao lado do Paulo César Que o senhor esteja abençoando a sua vida grandemente Parabenizar eles Por essa garra que eles tiveram aí Começaram Foi do começo até o fim Lutando E foram vencedores Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu desejo Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Vigora sua mulher Chegues Oh 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 Legenda Adriana Zanotto